Giovanni, achei muito interessante, cara, essa questão de colocar como curso técnico. Isso aí altera a Lei 7.102, que lá consta que o vigilante tem que ter o ensino fundamental, certo? Então, o curso técnico passa a ter o ensino médio, porque o curso técnico é ensino médio completo. Então, isso aí vai ter que ser aprovado uma lei para alterar a Lei 7.102, correto? Exatamente. Inclusive, nesse nosso projeto tem a revogação da Lei 7.102. Show de bola. Giovanni, agora que você falou como surgiu a Conacep, você também deu uma pincelada. Eu queria que você falasse a missão da Conacep. Qual é a missão principal de vocês? O que vocês pretendem com essa associação? A Polícia Militar não pode ter sindicato, mas eles fazem associações, e associações para a polícia tem um poder. Qual o poder que tem associações? Explica para a gente qual o poder, o que vocês conseguem fazer sendo associação, e qual é a missão que você quer entregar, quando um dia você fala assim, minha missão aqui está cumprida. Qual é a missão da Conacep hoje? Bom, nós temos algumas linhas de frente que nós trabalhamos. Em primeiro lugar, obviamente, a representatividade. É poder ter o maior número de associados possível dentro do Conacep, filiados, inclusive a filiação é gratuita, não paga nada por isso. Quem quiser ser um sócio contribuinte pode colaborar com R$ 9,90 por mês. É totalmente voluntário, nós não exigimos nada de ninguém. Nós só convidamos aqueles que queiram participar e entrar conosco para estar unindo esforços para que a gente possa ter a representatividade. Então, a Associação Nacional, o Conacep, a gente tem algumas linhas de frente. Inclusive, Edirland, nós temos aí uma petição que foi protocolada essa semana para que a gente possa participar como entidade representativa lá no STF sobre o tema R$ 12.09. Nós estaremos no STF aguardando a sustentação oral. Inclusive, quero mandar um abraço para o doutor Alain, doutor Fred, que é um procurador do Estado de Tocantins, subprocurador, que está conosco, abraçou a causa voluntariamente. Também o doutor Varley Ribeiro, que está com a gente aí. O doutor Clóvis, que é um desembargador aposentado. Nós temos uma comissão dentro do Conacep, onde várias pessoas têm abraçado essa causa. Temos uma assessoria muito qualificada, pessoas preparadas da área do direito. E nós estaremos lá sustentando, fazendo uma sustentação oral, defendendo a aposentadoria especial dos vigilantes, sem a exigência de idade, somente com a questão do tempo de contribuição de 25 anos, independentemente de idade. Então, a gente está nessa batalha justamente para ter a representatividade. Uma das linhas de frente que nós trabalhamos é a questão de representatividade, como eu falei no início. A segunda é a questão de conscientização política. Apesar de nós não sermos uma entidade partidária nem sindical, nós conscientizamos os nossos associados e os nossos colegas de que nós precisamos entender uma coisa. Toda mudança que a segurança privada precisa vai ser através de lei. Portanto, nós conscientizamos os vigilantes a escolherem, a fazer um voto consciente, a entender que os políticos precisam ser cobrados, precisam ser pressionados para que as pautas, as bandeiras que nós defendemos, possam ser aprovadas. Não adianta, por exemplo, Edirland, eu ser favorável ao porte de arma, querer que a segurança privada tenha a troca de calibres, que tenha o porte de arma estendido para os vigilantes, e eu votar num camarada que, camarada nem vou dizer, porque é o termo que alguns utilizam e eu não gosto muito desse termo, mas alguém vai lá e vota num cara que é desarmamentista, por exemplo. Então, é obviamente que esse cara vai votar contra um projeto de lei que favoreça o porte dos vigilantes. Então, estou dando um exemplo de vários que podem surgir. Uma outra linha de frente que o Conazep faz é a questão da nossa filiação, praticamente é uma procuração adjudícia, ou extra adjudícia, como o doutor Alay explica, que é o cara se filiou, a gente tem praticamente uma procuração para que a gente possa representar não só o indivíduo, mas o coletivo em todo o território nacional, em todas as instâncias e esferas, no poder legislativo, executivo, no judiciário. Inclusive, aquele colega que... Eu até não vou mencionar o nome dele, porque ele pediu sigilo, aquele colega que baleou o criminoso lá no Banco Cicobi, lá no Maranhão, um colega nosso que foi baleado, inclusive, duas vezes também, ele tem um projétil alojado no braço, ele teve que ficar afastado pelo tempo que passou de 14 dias, ele se encostou no INSS, quando ele soube o período de tempo que ia demorar para que ele pudesse fazer a perícia, nós imediatamente conseguimos representar o nosso associado, porque ele era associado, o doutor Alain entrou com as providências, nós fizemos uma mediação com a empresa e conseguimos fazer com que a empresa, tudo dentro dos conformes, dentro da lei, de uma forma pacífica, muito honrosa até, pela atitude que o doutor Alain teve, conseguiu fazer uma mediação, fez com que a empresa, Edirland, ficasse pagando o salário do colega até, porque passou dos 14 dias, é o INSS que fica responsável quando é atestado médico, certo? Então a empresa, ela não tem o que fazer, mas nós conseguimos, de livre e espontânea vontade, num contrato entre as duas partes, de que a empresa continuasse pagando o salário integral do colega e quando ele recebeu, depois de alguns meses, o valor retroativo do INSS, ele devolveu para a empresa. Então nós fizemos essa mediação, essa parte de conciliação, doutor Alain é especialista nessa área, e a gente conseguiu fazer esse trabalho. Claro que não, hoje o Conazep não tem fundos, nós não temos estrutura de arrecadatória, de financeira, para entrar individualmente com vários processos nesse sentido, mas dentro do possível, fazendo aquele filtro, conversando com a diretoria, a gente consegue auxiliar os vigilantes nesses casos de grande relevância, para dar até inclusive uma certa pressionada no poder público. Então a gente conseguiu fazer esse trabalho. Então o Conazep trabalha com essas linhas e a nossa missão praticamente é resumida, claro que são várias as linhas de frente que nós trabalhamos, mas se eu pudesse resumir, seriam essas três. Show de bola, estamos com 299 pessoas ao vivo, já tinha passado aqui picos, acima de 300 pessoas ao vivo. Tem gente que perguntou, falou que não está conseguindo mandar mensagem, está mandando aqui no nosso grupo, que não está conseguindo mandar mensagem. Pessoal, para mandar mensagem no chat, você precisa se inscrever no nosso canal. Então verifique se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, porque às vezes a pessoa recebe tanto nosso conteúdo, Giovanni, isso acontece até comigo. Eu começo a assistir um canal, começo a gostar e não percebo que eu não estou inscrito no canal. Então para você participar aqui no chat, você precisa ser inscrito, se você ainda não é inscrito, se inscreva agora. e agora temos mais um super chat aqui, mais uma contribuição aqui de R$ 10,00. Obrigado aí pelo nosso amigo Security Office Brasil. A começar que a Lei 7.102 de 1983 fala em calibres nominais. E é uma lei ultrapassada. A nossa realidade mudou. Os colegas do transporte de valores precisam ter acesso a calibres restritos. Só ver o Paraguai com 5.56. Grande verdade, né, Giovanni? Está ultrapassada. A lei já tem mais de 40 anos. Estatuto de Segurança Privada, nada de ser aprovado. E, cara, eu vejo uma missão, assim, umas portas abertas a partir do momento que você tem uma associação, né? Você tem acesso a várias pessoas. Você é muito mais bem recebido por ser uma associação porque você representa muitos vigilantes e tem uma chance grande de poder estar mudando isso. Inclusive, eu vi você lá em Brasília, lá você discutindo, falando até muito bem lá com eles, explicando, tirando as dúvidas, falando sobre o nosso armamento. O que falta para nós é alguém lá dentro. Já começamos bem, porque hoje tem uma associação que consegue levar até quem já está lá dentro. Mas, tendo uma pessoa lá dentro que representa, fica mais fácil. Porque eu entendo assim, Giovanni, a pessoa, os deputados lá, eles, cara, eles não conhecem nada da nossa realidade. Então, quando você fala para o cara assim, você chega para uma pessoa e fala assim, você sabia que o vigilante, ele trabalha tomando conta de uma família, de um VIP. ele até leva o filho daquele VIP para a escola armado, leva a mulher do VIP para o salão, cuida do VIP. Mas, quando ele vai embora, ele não pode ter o armamento dele, ele só é qualificado quando ele está trabalhando, quando ele não está, ele não pode ter o armamento. O cara, não, não é possível. O cara fica o dia todo dentro do banco, trabalhando, mas, quando ele sai da porta para fora, ele tem que ser desarmado. Ele anda o Brasil todo atrás de uma carreta, fazendo escolta armada, mas para ir embora para casa, ele está desarmado. Então, às vezes, falta alguém, porque parlamentar, o nome é isso, né? Parlar, falar. O parlamento é isso, é falar. Então, você chega lá, você explica, gente, não faz sentido o vigilante não ter arma. Então, está faltando alguém lá dentro para poder mudar isso aqui. E eu vejo a associação, Giovanni, com um papel fundamental hoje, já que, se tem um deputado lá que era vigilante, eu desconheço. Mas, hoje, a maior voz para levar lá para dentro alguma coisa que a gente precisa é a associação. Você vê assim também? Com certeza. Quando nós encaminhamos um ofício, inclusive, temos dezenas, se não dizer, centenas de ofícios que nós construímos toda semana com sugestões de projeto de lei, inclusive, essa lei que nós vamos falar hoje aqui, que é o PL 39, na verdade, não lei, mas o projeto de lei, que é o 3906, nós estivemos no gabinete de um dos deputados que abraçou a causa, que é o delegado Caveira, e nós se apresentamos como presidente de uma associação. Então, isso tem peso, e eu me sinto muito honrado de poder estar hoje representante, de estar na frente, de estar presidente, e obviamente que eu não sou o presidente, eu estou, porque amanhã eu posso já não ser mais, pode ser outro representante, mas enquanto eu estiver tendo a oportunidade, a confiança, a credibilidade, o prestígio dos colegas que confiam no nosso trabalho, eu estarei utilizando essa prerrogativa, esse cargo, que eu posso dizer assim, para poder levar as pautas e levar a voz da segurança privada onde não chega. E com certeza, sendo representante de uma associação nacional, tem muito peso e a gente é recebido sim, de portas abertas em qualquer ambiente onde a gente chega, quando a gente direciona um ofício para esses deputados. Então, é muito importante essas entidades, tem outras também, outras entidades que têm feito o trabalho, outros atores nesse cenário, e claro que nós não temos como falar de todos, até não sabemos nem se temos permissão para falar, mas a gente esteve no Senado falando inclusive, atuando em relação ao Estatuto da Segurança Privada, tivemos conversando com alguns senadores, conseguimos vitória, mobilizamos a categoria para poder, desarquivamos o Estatuto da Segurança Privada, eu digo desarquivamos sem nenhuma pretensão, sem nenhuma vaidade, porque eu digo nós e é porque é nós mesmos. É um fenômeno que tem acontecido de todo o Brasil e em todo o Brasil dos profissionais de segurança privada e claro que tem algumas pessoas também que estão batalhando nessa questão de outras entidades também. Então eu digo nós é porque é nós mesmos. Então eu tenho certeza que juntos nós somos muito mais fortes do que tentar atuar sozinho de forma individual. Preste atenção nessa informação importantíssima. Se você quer sair na frente na segurança privada e nunca depender de ninguém para alcançar os seus objetivos, você precisa ter um currículo que chame a atenção das empresas oferecendo muito mais do que os seus concorrentes, se apresentando como a melhor opção. Eu quero ajudar você que me segue aqui nas nossas redes sociais. Entrando aqui na descrição desse vídeo, você tem várias promoções exclusivas, e-books e treinamentos gratuitos. Mas hoje, entrando nesse link, você vai se inscrever no curso Supervisor e vai ganhar mais dois cursos. É isso mesmo, são três cursos, três certificados. Com isso, a empresa poderá usar os seus serviços como Supervisor, Inspetor, Chefe de Equipe, Vigilante Líder e muito mais. O seu currículo ficará imbatível. Então entre no link que está na descrição desse vídeo e se inscreva agora antes que acabe. Agora, se você quer ser um profissional de sucesso na área de segurança privada, preste muita atenção. Toda empresa de segurança precisa de bons líderes. Toda empresa precisa de um vigilante líder, de um supervisor, um inspetor, alguém, um profissional com especialização em liderança. E pensando nisso, para fazer com que o seu currículo chame a atenção das empresas, eu estou colocando aqui abaixo desse vídeo uma promoção super especial onde eu vou te dar R$200,00 de desconto no curso Liderança e Técnicas Operacionais. É isso mesmo, curso Liderança e Técnicas Operacionais com certificado e hoje ainda tem brevê para te dar de bônus. É só você entrar no link que está aqui na descrição e aproveitar essa oportunidade. É a sua chance de ter no seu currículo um curso tão importante que faz a diferença para as empresas porque as empresas precisam de vigilantes que elas possam contar para ser um líder, um chefe de equipe, liderar uma equipe de segurança. Então não perca essa oportunidade. O link está aqui na descrição e essa promoção é exclusiva somente para você que está assistindo a esse vídeo. Outra grande novidade aqui no nosso canal é que nós temos empresas parceiras que vão dar um desconto especial para você que é seguidor do nosso canal. Se você quer fazer curso de vigilante, extensão, reciclagem, posse de arma, tem vários serviços. Aqui embaixo tem o link das empresas parceiras do canal Vigilante QAP. E se você entrar lá e contratar algum serviço daquele, falar que você é inscrito aqui no nosso canal, você vai ganhar um desconto super especial. E se você é empresário e também quer ser parceiro aqui do canal Vigilante QAP, lá também tem o nosso contato para você fazer contato com a gente aqui e ter sua empresa ali como empresa parceira podendo dar desconto para a área de segurança privada. É isso aí, espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, pegue o link desse vídeo, compartilhe nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. A você deixa um forte abraço. Fui! Até a próxima!